Olá pessoal, eu sou o Ramon Soares, psicólogo, e vim falar com vocês sobre saúde mental. Agora o tema é ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento, é uma sensação que pode te ajudar em determinados momentos. Como? No momento que você vai planejar algo. Pessoas que planejam o seu dia têm a sua ansiedade diminuída. Pessoas que não planejam nesse momento de isolamento social acabam sentindo mais ansiedade. Alguns dos fatores que trazem ansiedade é a falta de ar, a dificuldade de dormir, a agitação motora. E para evitar isso, você precisa no início da sua semana ou do seu dia, planejar as suas atividades, mesmo que em casa. Fazer atividades com sua família, com música, dança, tentar fazer trabalhos manuais, fazer alguns jogos de tabuleiro na sua casa. Você que gosta de assistir filme, assiste alguns filmes. Por isso, é importante que o seu dia esteja preenchido para que a sua ansiedade não fique disfuncional. A sua ansiedade disfuncional pode acarretar a dificuldade na sua saúde mental. Outra dica é a meditação. Muitas pessoas falam sobre meditação, o que é meditação, como se faz. Alguns vídeos no YouTube, na internet, que são disponibilizados gratuitamente, servem para orientar você a fazer a meditação. Eu posso agora mostrar um pouco como meditar. A meditação simples é uma meditação onde você vai prestar atenção principalmente na sua respiração. Primeiro, você vai sentar em um lugar tranquilo, confortável, que possa ou não ter uma música de fundo, ou um lugar aleijado, onde você possa colocar o seu pé no chão e conseguir respirar. Como é a respiração? Como se você estivesse cheirando uma flor. Como se você estivesse soprando uma vela. preste atenção nessa respiração, como se estivesse inspirando, cheirando uma flor e soprando uma vela. Essa atividade pode durar cerca de 10 a 15 minutos por dia e vai te ajudar muito a diminuir os sintomas de ansiedade e a melhorar principalmente a sua saúde mental. Obrigado.